São muitas camadas possíveis de análise da notícia científica da semana, do mês, do ano e, para alguns, até do século. A divulgação da primeira imagem jamais produzida de um buraco negro. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petsu, falo sobre esse assunto, com foco principalmente no espetáculo que derivou desse anúncio e também no destaque que foi dado à cientista da computação, Katie Bowman. A essa altura do campeonato, se você não viu a foto, ou se o nome e o rosto sorridente de Katie Bowman não são familiares para você, você deve estar assistindo essa coluna em algum outro planeta. Porque nesse aqui, quase todo mundo foi exposto a um espetáculo que foi criado a partir do anúncio, na quarta-feira, 10 de abril, e não deve ser fácil encontrar alguém que negue a importância desse feito. Mas quantas pessoas conseguem explicar de onde vem essa importância? Ela vem da possibilidade de novas descobertas sobre os buracos negros? Eu imagino que sim, mas confesso que não consegui ter clareza do que a imagem acrescenta àquilo que já se sabe sobre buracos negros. Será que a importância vem do sucesso de um trabalho coletivo, que envolveu mais de 200 pessoas em vários países, e de um avanço tecnológico que nos permitiu captar sinais emitidos quando o ser humano nem sonhava em existir? Certamente. Mas o detalhamento e o destaque a esses avanços só aparece em alguns poucos textos. Será o mais importante o fato da imagem ser praticamente idêntica às que foram produzidas em simulações, e assim confirmar mais uma vez a teoria da relatividade geral? Sem dúvida. E aqui a gente precisa lembrar de uma coisa que também apareceu muito pouco. A informação de que quem previu os buracos negros a partir da relatividade foi Karl Schwarzschild, e que Albert Einstein resistia à ideia dos buracos negros realmente existirem. Ainda falando de provas experimentais da teoria da relatividade, é uma pena que nas matérias publicadas aqui no Brasil não tenha sido lembrado que nesse ano a gente celebra o centenário da primeira dessas confirmações, que foi concretizada em solo brasileiro. A observação do eclipse solar de maio de 1919 em Sobral, no Ceará. Mas por uma feliz coincidência, o eclipse está na capa da revista Pesquisa FAPESP desse mês. Se faltaram algumas coisas na cobertura, uma coisa sobrou. Destaque ao papel de uma jovem mulher no feito. A forma como isso se deu, nesse caso, me incomodou por vários motivos. Primeiro pela falta de criatividade, já que a mesma história foi contada por dezenas, talvez centenas de veículos ao redor do mundo. Mas mais importante do que isso, o discurso que foi repetido exaustivamente me pareceu cristalizar nas entrelinhas um certo espanto com o fato de, apesar de ser mulher, Kate ter ido tão longe. Kate, aliás, não é a única mulher envolvida na produção da imagem. Elas são quase um quarto da equipe. Mas, mesmo assim, Kate é sempre apresentada como aquela que tornou possível o sucesso do esforço de astrônomos, engenheiros e matemáticos. E não venham me dizer que, em língua portuguesa, o masculino é universal ou algo do tipo. Em frases como essa, dói nos meus ouvidos a exclusão de astrônomas, engenheiras e matemáticas, mesmo com todo esse aoê em cima de Catherine Bowman. Margaret Hamilton, que foi comparada à Catherine em mais de uma ocasião, também é apresentada como aquela que ajudou o homem a chegar à Lua. O homem. Se tanto tempo depois, uma mulher em papel de destaque no universo científico continua sendo tratada como coadjuvante, como exceção, e é motivo de tanta comoção, talvez seja por causa do jeito como a gente veio falando ou deixando de falar sobre elas ao longo desses 50 anos. Já passou da hora de encontrar um outro discurso que dê visibilidade às mulheres cientistas, mas sem tratá-las como animais exóticos em exposição. Boas leituras e até a semana que vem. Boas leituras e até a semana que vem.